Tratamento das dores relacionadas à artrose do pescoço. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre o que são essas articulações e como fazemos o diagnóstico desse problema. Agora vamos falar sobre como tratamos o paciente com dor facetária cervical, com dores relacionadas à artrose das articulações da coluna cervical. Inicialmente, todo paciente com artrose da coluna cervical deve fazer uma fisioterapia especializada e a gente sempre bate nessa tecla. É muito comum, se não em todos os casos, a ocorrência de uma disfunção na musculatura associada à sustentação dessas articulações. Então, é muitíssimo importante o trabalho do fisioterapeuta. Nesse momento, em especial, se o paciente tiver com bastante dor, nós, então, introduzimos alguns medicamentos analgésicos para dar conforto ao paciente e até para ele tolerar melhor a fisioterapia e, inclusive, fazer uma fisioterapia de melhor qualidade. Apenas nos casos onde a fisioterapia não traz um bom efeito, é que nós vamos, então, dar um passo além. Nós vamos, então, optar pelos tratamentos minimamente invasivos. E o primeiro tratamento que nós utilizamos é conhecido, então, como bloqueio dessa articulação. Então, nós vamos colocar uma agulha fininha dentro dessa articulação. O paciente, normalmente, está sob sedação, como se fosse uma endoscopia, para que seja bastante confortável. Essa introdução dessa agulha tem que ser feita guiada pelo raio-x ou pela ultrassonografia, às vezes pela tomografia. E nós vamos injetar, então, uma substância anestésica e anti-inflamatória precisamente dentro da articulação. É muito importante o paciente ter em mente que há três possibilidades de respostas terapêuticas a um procedimento como esse. A primeira resposta, e obviamente a que todo mundo quer, é a dor melhorar e nunca mais voltar. Isso é possível? É, principalmente quando associado a uma fisioterapia de alta qualidade. A segunda resposta seria o paciente melhorar significativamente as suas dores, mas depois de um tempo, a dor pode ir voltando. Por quê? Porque o processo de artrose, às vezes, é muito intenso e aquela única injeção, mesmo que precisa, não é suficiente para combater aquele processo doloroso. Nessa condição, nós evoluímos o tratamento para aquilo que nós chamamos, então, de radiofrequência dessas articulações. Como que funciona, então, essa radiofrequência? Durante a radiofrequência, nós vamos precisar identificar a região de alguns nervinhos bem fininhos que inervam exclusivamente essas articulações. Não tem nada a ver com os nervos que inervam o braço, que fazem o movimento do braço. Nós vamos, então, posicionar algumas agulhas aí bastante especiais, agulhas de radiofrequência, ao redor desses pequenos nervinhos. Então, isso também é feito guiados pelo raio-x ou pela ultrassonografia no centro cirúrgico. O paciente também recebe uma sedação. Então, nós precisamos localizar isso com exatidão. E nós vamos, então, colocar essa agulha precisamente ao redor desses nervos. Então, aqui mostrando a agulha entrando, e nós vamos colocar um eletrodo por essa agulha que vai emitir uma corrente elétrica, cujo objetivo é inativar essas estruturas nervosas que inervam a articulação. Então, percebam, nós não estamos agindo na artrose em si. A artrose continua lá porque ela é um evento irreversível, infelizmente. Nós estamos atuando, então, no mecanismo de dor. O paciente vai continuar com a artrose, mas vai sentir menos dor. Essa é a ideia do tratamento da radiofrequência. O paciente vai continuar com a artrose. O paciente vai continuar com a artrose. O paciente vai continuar com a artrose. O paciente vai continuar com a artrose.